Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça, que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça, que o teu nome cresça Vem me sentir Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Como pode me amar? Deus Conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus Sabendo o que eu sou falho E que o meu coração Já não bate Mas como já bateu Como pode me amar? Deus Sabendo o que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar? Deus Sabendo o que eu diria Sabendo o que eu me frustraria Sabendo o que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus Sabendo o que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus Sabendo o que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém Que esquecer Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão Por mais pressão Que esteja A situação O controle Ainda está Na palma De tuas mãos O choro dura Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja Fruto na vide E o produto Da oliveira Amida Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei O choro dura Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o Anaya virá E me oferecerá Recompensada E o meu Deus não falha, não Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Está ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Oh, 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 oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Não vejo socorro Sim, Deus proverá Deus proverá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Oh, oh, oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro Tudo sim, Deus proverá Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou Eu no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Ó, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já é, ó Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica a Deus Da tua terra e da tua parentela E vai pra um lugar que eu te mostrarei De ti eu vou fazer uma grande nação E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu, ele não duvidou Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou 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 Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo, meu servo Abraão Quem te abençoar, abençoado será Quem maldiçoar, maldiçoado será Ser fiel em minhas promessas Em ti serão benditas toda a família da terra Em ti serão benditas toda a família da terra Firme nas minhas promessas, filho meu Nunca vou te deixar, não, 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 não Nem te desamparar Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela pia dolorosa Se entregou Eu não mereço Eu não mereço Mas sua graça Acabou Correio da Deus Tenha um frango Ou deim Eu acho Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo ao Seu amor Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, o pão da vida Príncipe da paz, o grande Eusadai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Tua glória contemplar Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos glória Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Te damos glória 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 Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Pela tua graça, pelo teu favor Eu te agradeço, pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Bendice homem não ao Senhor Por tudo que tem, sei, tem meu viver Bendice homem, alma ao Senhor Por tudo que tem, sei, tem meu viver Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Pra tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Quero sempre te louvar Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Por que te abates? Como eu gosto deste hino Oh, me cante Alma É ti Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus espera Porque vem de sempre Jesus Jesus Irá Porque te abates Oh, me Porque vem cedo Jesus irá Mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta lá, você pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Este é bom refrigério dele Receba a graça dele Receba o redobo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornárias Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora o rei dos seus e senhor dos senhores Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me deste o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe fora d'água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Perdoe o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Sem ti eu não sou nada Sou um peixe fora d'água Sou um peixe fora d'água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Perdoe o dia em que eu te conheci Perdoe o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Glória Jesus Glórias! 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 E me leva além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas coisas indo embora Se tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva Vem, Senhor, e me leva além Minha mão Minha alma aflita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas coisas indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho de chegar O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, e me leva além Deus, Deus, mais uma vez Segura em minha mão Minha alma aflita pede tua atenção Minha alma aflita pede tua atenção Meu socorro vem do céu Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chama em ti no ladeiras A seus anjos dará ós E ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com Ele estava Com Ele estava Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chama em ti no ladeiras A seus anjos dará ós De ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chama em ti no ladeiras Não, não A seus anjos dará ós E ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de É o Deus de Israel Todo poderoso Ele é o Deus de Israel Ele é o guarda fiel Do seu povo É o Deus todo poderoso É o Deus todo poderoso Brevemente toda luta terá fim Este povo redimido vai subir Eu não sei quando será Eu não sei quando será Mas eu sei que vai chegar Brevemente a trombeta soará E alguém dirá E alguém dirá Cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Que de repente sumirão Este fenômeno O mundo inteiro vai saber Que Jesus voltou Que Jesus voltou E levou a sua igreja Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu, só pensam Ao lado do Senhor Quem ficou, só lágrimas Tristezas e dores Por que não deram Ouvidos As palavras do Senhor Os sinais são evidentes Terremotos são frequentes Vergemão Vergemão contra irmão Nação contra nação Vejo fome, peste e guerra Assolando este mundo Tudo isso está escrito Jesus Cristo está voltando Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu, só bênção Ao lado do Senhor Quem ficou, só lágrimas Tristezas e dores Por que não deram ouvidos As palavras do Senhor Quem subiu Quem subiu, subiu Quem subiu, subiu Quem subiu, subiu Quem subiu, só bênção Ao lado do Senhor Quem subiu, só bênção Quem subiu, só lágrimas Tristezas e dores Por que não deram ouvidos Por que não deram ouvidos As palavras do Senhor Breve virá Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Breve Jesus voltará Breve Jesus voltará